A despedida dos mamonas assassinas durou 24 horas. Da vigília no Instituto Médico Legal até o cemitério, os fãs choraram a tragédia que acabou com a promessa de alegria. Primeiro, alguns minutos para a despedida mais dolorida, o adeus das famílias. Eu, em Dracena, avisei para ele, Jim, esse avião não presta, esse avião está emendado de Durapox. A vida vale muito mais do que um sucesso, do que o mundo todo, porque enquanto você estiver aqui eu posso te abraçar, te beijar. Eu não tenho interesse em fortuna, não tenho interesse em nada, eu quero você. O empresário cuida de você como um artista e eu não, eu não tenho artista, eu tenho um filho. Depois, a despedida é toda dos fãs. Mais de 60 mil pessoas desfilam sua tristeza ao longo da madrugada e da manhã diante dos caixões enfileirados no ginásio que já recebeu os mamonas em tempos de alegria. Aqui mesmo, dois meses atrás, os rapazes de Guarulhos faziam um show de agradecimento à cidade onde começaram a carreira. Eles estavam numa turnê, conseguindo um rumo do sucesso deles, tinha que ser assim. Tudo bem, era estafante, era muito difícil, mas tinha que ser assim. Na passagem rápida diante dos sete caixões, muito se emociona, até desmaio. Em torno do ginásio, uma multidão entristecida aguarda a saída do cortejo. Alguns garotos vestem fantasias dos mamonas. Um alto-falante lembra a alegria irreverente das músicas do grupo. Jovens que nunca experimentaram a tristeza choram a perda dos jovens que os faziam cantar. Eles marcaram a vida da nossa adolescência. Só eles que advertiam a gente mesmo. Você já sentiu uma tristeza assim antes? Na morte do Sena. Os rapazes do grupo Mamonas Assassinas costumavam admitir com humildade que haviam sido surpreendidos pelo sucesso na carreira curta e meteórica. Hoje, na hora do enterro, era difícil não se surpreender com o clima de emoção coletiva que tomou conta das ruas de Guarulhos. Órfã mais uma vez, a multidão se despede dos ídolos recentes. São quatro quilômetros de aplausos, acenos, ramos de mamona agitados no ar. Olhos vermelhos acompanham a passagem dos carros de bombeiros que levam os corpos. Na chegada ao cemitério, no início de tumulto, milhares de pessoas são contidas a custo pela polícia. O cara se despediu pela última vez. Não pude ver eles no show que eles fizeram aqui em Guarulhos, pelo menos agora. Mas eu queria ver ele pela última vez. Quem é que você queria ver? O Dinho. A própria mãe do vocalista, Dinho, só consegue chegar no meio da cerimônia, depois de atravessar a multidão. As famílias fazem uma oração de despedida para o segurança Sérgio Porto, o guitarrista Bento Rinoto, os irmãos Sérgio, baterista, e Samuel Reoli, baixista do conjunto. Por último, são sepultados o tecladista Júlio Raseck e o vocalista Alexander Alves, o Dinho, o mais popular dos mamonas. Amanhã, ele completaria 25 anos. Os rapazes dos mamonas encaravam os aviões com medo e fascínio. Em várias entrevistas, falaram com ironia da possibilidade de um acidente. Parecia que eles já sabiam, como disse sábado, o tecladista Júlio Raseck, numa gravação exclusiva, que você vai ver agora. O avião sempre esteve na rota dos mamonas. No início, como vizinhos do aeroporto de Guarulhos. E assim que a carreira decolou, no primeiro CD, uma homenagem ao pai da aviação. Ao Santos Dumont, que inventou o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Uma das últimas brincadeiras da banda, que brincava com tudo, foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, Camilão. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o Dinho dos Mamonas? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Repare a pergunta do tecladista Júlio Raseck. Quebrou de novo? No mundo dos Mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Raseck não era uma piada. Ele me disse uma vez que ele ia viajar pra Marília, que ele estava com muito medo de viajar, e que pra mim rezar por todos. A maratona de shows e viagens para todo o país nunca quebrou a rotina no salão do cabeleireiro Nelson. Uma vez por mês, o tecladista dos cabelos vermelhos dava um trato no visual e celebrava a amizade em sessões de fotos. Muitas fotos. A última vez que Júlio esteve aqui no salão foi no sábado, horas antes de viajar a Brasília. Nelson fez questão de registrar mais uma visita do velho amigo. Desta vez, no lugar da máquina fotográfica, preferiu uma lembrança mais especial, usando esta câmera de vídeo. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus fãs? Vamos lá ver como é que é. Essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que um avião cair, não sei o que quer dizer. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que um avião cair, não sei o que quer dizer. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.